O deputado, como é que fica a situação do PP com a derrota do Antônio Cruz para deputado federal? Muda alguma coisa? Todo e qualquer partido que se preza tem que analisar com muita tranquilidade a vontade popular. Se o povo se manifesta no sentido de não dar condições que uma pessoa ocupe um mandato, é porque há necessidade de uma mudança, e já é demonstrada a mudança, inclusive através do próprio voto. Nós tivemos aí um resultado negativo para o deputado federal Antônio Cruz, que inclusive já reconheceu de público em entrevistas que o povo exonerou. Isso quer dizer que o Partido Progressista precisa se renovar, é preciso mudar as lideranças. Eu sou defensor de que ele passe a existir de verdade. Andei muito pelo Estado e ouvi manifestações das mais diferentes matizes, mas todas elas tinham um encaminhamento, era a insatisfação com relação à direção do partido. Eu quero, estou trabalhando, conversando com toda a sociedade, que exige uma posição do deputado estadual eleito, no sentido de que esse partido passe a existir de verdade. Principalmente em Campo Grande, onde embora nós tenhamos eleito dois vereadores, e eu fui o mais votado da história do município, e consegui eleger o outro vereador através da legenda, nós temos um diretório municipal que não existe. Hoje a presidência é ocupada por Paulo Matos, que dirige a EMA, nunca fez uma reunião sequer no diretório, e que precisa também reconhecer a necessidade de também, no diretório municipal, colocarmos pessoas novas. Ele tem seu mérito, é um baluarte, que já cumpriu a sua função como dirigente partidário, agora está cumprindo a sua função como presidente da EMA, e eu espero que daqui para frente a gente possa construir algo novo de verdade. Em relação à sucessão municipal, qual é hoje a posição do deputado Alcides Bernal? Eu penso que o Partido Progressista deve fazer um debate do que a gente propõe para Campo Grande. Há 20 anos a município vem sendo conduzido por um mesmo grupo político, eu penso que nós temos condições de fazer um lindo debate, sugerir progresso de verdade. É uma cidade bonita, a natureza foi boa, é uma cidade plana, é uma cidade de ruas largas, um povo maravilhoso, pagador de seus tributos, que não reclama muito, mas que precisa realmente avançar. E o Partido Progressista tem quadros suficientes para oferecer uma mudança para melhor para Campo Grande. Você colocaria seu nome à disposição do partido? Eu não fujo da raia, mas o meu nome não é o principal, meu nome é mais um. E nós temos quadros, inclusive, que não estão hoje com o mandato, não estão no cenário político, profissionais liberais, empresários, que têm interesse de vir e falar o que deseja para Campo Grande e conversar com o povo. Agora, eu não sou candidato de mim mesmo, eu tenho que ver e ouvir a manifestação do povo. Se as pesquisas disserem que o nosso nome tem competitividade, se o nosso nome tem o carinho da população, não vou fugir a esse embate em favor de Campo Grande. Boa sorte, boa Natal. Obrigado, Sérgio, para você. Feliz Natal, próspero ano novo e para todos os telespectadores. Um abraço.